Olá, muito bom dia! Pessoas lindas, amadas, meu coração começou mais um vídeo no canal e hoje, gente, eu tô trazendo vocês aqui numa rotina totalmente diferente, né? Sem touca, sem aventar o que a Dani tá aprontando. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu aproveitei hoje, né, que... Eu tava mais folgada agora de manhã, né? Tem boa pra fazer na parte da tarde. Aproveitei na parte da manhã e o Nego chegou de viagem, né? Hoje é sábado e o Nego chegou pra poder me ajudar a limpar essa cozinha. Tava muito, mas muito mofado, gente, muito mofado. Então a gente limpou, lavou. Olha, gente, tivemos que limpar o chão bem limpinho, não lavei, só joguei água bem jogada, lavei tudo. Lavei as paredes lá que tava precisando e tirei aqueles trem tudo lá de baixo, gente, que mofou tudo as panelas pra lavar. Gente, veio uma colega da Carol almoçar hoje. Hoje é sábado, agora de manhã, gente, tá fervendo. Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação, que você não perde nenhum conteúdo do canal, tá bom? Então eu tô batendo umas roupas do Nego que ele trouxe, ele chegou agora à mesa. Já tô batendo as roupas dele, né, porque se ele viaja segundo, as roupas tá limpa, que eu fiquei com medo de chover, já tá dando umas nuvens, enfim. Virei fazer o almoço e aí, quando todo mundo almoçar, eu garro nos bolos. E o Nego disse que vai me deixar a louça lá de fora, que ele vai me ajudar a lavar. Graças a Deus, né, gente? Hoje é aniversário dele e eu mandei fazer um topo de bolo, porque eu falei pra ele que a gente vai cantar parabéns. Ah, Nego, não vai fazer uma janta ou o quê? Aí eu vou fazer um bolo pra ele. Claro que não vai ser uma surpresa, porque ele sabe, né? Que vai ter bolo, porque eu sempre faço bolo, né, gente? Ele sabe disso. Mas eu mandei fazer um topo pra ele, a Vanéia, o topo de bolo fez pra mim. Olha que lindo o topo do bolo que ela fez pra mim colocar no bolo. Daí ela escreveu aqui atrás, ó, Rubens, e ela escreveu aqui, ó, Melhor Pai, enfim. Ficou lindo, né, gente? O topo de bolo que ela fez, então eu vou fazer o bolo pra cantar parabéns pra ele, né? E é isso. Quero ver se eu acho uns moranguinhos, porque ele gosta muito de ninho com morangos. Aí eu vou fazer o bolo pra ele e a gente canta parabéns. Aí eu convidei a filhadinha nossa, né, pra vir cantar parabéns, um amigo meu lá do Rio de Janeiro que tá aqui, no Ibiá, pra ele vir também. Não convidei ninguém, só nós mesmos e é isso. Tá, gente? Então bora agarrar aqui que eu tô apertadíssima, tá bom? E eu vou mostrando aí pra vocês. Bom, pessoal, é aniversário do Rubens. Fiz um almocinho aqui, bem simples, que ele pica. Ó, saladinha, angu, couve, fritei banana, arroz, feijão e fiz uma carninha com molho aqui, ó. E refrigerante, suco. Ah, gente, vamos comer, né? É isso aí. Olha essa salada de tomate. O negro já veio almoçar, tá no telefone. Aí nós estamos aqui almoçando. Bora almoçar e depois vou mostrando pra vocês o que que eu vou fazer. Vou fazer bolo pra ele, ainda não sei nem o que que eu vou fazer, gente do céu. E é isso, vamos almoçar pra trabalhar, né? Bolo agora, tirei minha touca, tirei meu vental, né, gente? Hoje é aniversário do meu marido. Então eu quis... O que que é isso, bolo de fome? E eu quis, né, gente, ficar sem touca. E a minha sobrinha tá... Minha sobrinha tá aqui, essa passa fome aqui, ó. Boa, brigando. Gata. Ó, gente, meu sobrinho tá ali ralando queijo. Hoje eu me livrei, né, gente? Ele tá aqui ralando queijo. Esse ralo é bom, né? É bom, gente. Esse ralinho foi o que meu pai fez. Ele tá ali ralando queijo. A minha sobrinha tá fazendo pão de queijo. É, eu resolvi, né, gente, fazer um pãozinho de queijo, que eu ia fazer só bolo. Os meninos tá aqui brincando. O que que é isso? Todo meu sobrinho, ó. Isso aqui é... Isso aqui já fez aniversário dele. Isso aqui é a Lolo. Aquela ali é o Miguel, a Sara. Ali tá a Mariella, esposa do João. E aqui tá a Paula. Gente de Deus, graças a Deus. Agora eu vou fazer o bolo do Rubens. E eu mostrei o toque pra vocês. Graças a Deus. Eu tô bem cansada. Nem mostrei os bolos pra vocês. Entreguei os bolos tudo. E não deu tempo de mostrar o bolo pra vocês. Mas eu mostro o do Rubens, tá? Aí o João Neto, meu sobrinho, gente, ele faz um quibe maravilhoso. E aí ele vai fazer o quibe pra mim. A Paula vai fazer o pão de queijo. E sobrou pernil do Natal. Tava congelado no freezer. Aí a minha irmã descongelou. E a gente vai usar. E vai comer o pãozinho de queijo com guaraná. E cantar um parabéns pra ele. Tudo muito simples, tá, gente? Eu não vou fazer nada assim. Até porque, né, a gente anda meio apertado. Então, é, mas de muito coração. Aí eu vou fazer docinho, enrolar docinho. E é isso. E a gente canta um parabéns, né? Importante é o carinho e tudo. Aí eu tirei e fiquei assim, né, gente? Rumadinha, ó. Né? Pra poder ficar em casa com o nego, né? Senão só fica de avental. Mas graças a Deus. Ó, tá todo mundo aqui. A casa tá cheia. Uma bênção. E é isso. O Rubens foi na rua, foi buscar um quibe. Foi buscar o trigo, né? O Rubens foi buscar o trigo, que o João Neto pediu. E foi buscar um guaraná também. Pra gente tomar, que tá muito quente. Aí ele foi buscar um guaraná pra gente tomar e confraternizar aqui. E a gente fica todo mundo aqui. A casa tá cheia. Tá uma beleza, gente. É isso aí. Ó, gente. A Paula fez os pão de queijo e fica ali lavando as vazias e buquejando. Lavando as vazias e buquejando. Hoje eu arrumei tantos voluntários, gente. Ó, meu sobrinho tá fazendo quibe. Ele faz um quibe maravilhoso. Aqui a Paula colocou, ó, um pãozinho de queijo que sobrou. Colocou aqui. Tem duas formas assando, gente. Já tá lá no forno. E o meu sobrinho tá fazendo quibe aqui, ó. Você pôs água quente, João? Água morna. Ele põe água morna pra hidratar o quibe. Quantos de quibe tem aqui, João? Um quilo. Tem um quilo de trigo e um litro d'água? Um quilo de carne moída. E água só até cobrir. Aí ele colocou água quente até cobrir, assim, ó. Tá, gente? Mais nada que ele pôs aqui, ó. Cadê o saquinho do trigo? Deixa eu mostrar o pessoal. Já foi o puleiro. Ixi. Ó, aqui eu fiz beijinho e aqui eu fiz brigadeiro. O bolo já tá recheado. O bolo do Rupo já tá recheado. Eu fiz ele de ninho com morangos, que ele gosta. E agora eu vou decorar o bolo. Ele pegou um guaraná ali, pessoal. Tomar essa cambulha, beber. Toma aí, gente, das crianças. Ó. Ali tá a família Coraciones. Credo. Credo. Olha o Casper do Rê. Credo, gente. Brincando, gente. É brincadeira. O João Neto tá ali fazendo o quibe. E o Rupo. Negra, tem copo lá descartável? Ô, Negra, não. Vou pegar esse copo aí mesmo. Não, pegar copo descartável. Depois eu não tô aqui. Então você vai ficar sem beber copo. Agora você tá espremendo, João? Tô, tô. Ah, agora ele tá espremendo, João, gente. Pera que eu vou pegar. Não, vou deixar que eu peguei. Eu tô espremendo. E aqui, gente, ele já temperou a carne moída com todos os temperinhos. É, sal, pimenta, cheiro verde, salsinha, cebolinha, hortelã, bastante hortelã. A Mariela tá ali picando a cebola, ó. O rupo tá ali picando. E é isso, gente do céu. Esse treino vai ficar bom demais, ó. Um quilo de carne, um por um, né, gente? Um quilo de trigo por um de carne. Um e cem de carne. Um e cem de carne que eu tô falando. Aí você faz assim. Temperar a carne, depois você põe o trigo já. Não precisa de moejo, ó. Nada disso, não? É, se tiver um moedor, moejo. Mas ele tá bem fininho, né? Ele tá bem fininho. Então é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Gente, ele já tá amassando. Olha que linda. Nuta, bonita, hein, Givaldo? Nossa, tá maravilhoso, gente, esse quilo. Ah, tá. Ah, você põe o que é grandão assim? Aí. Ah, que legal, gente. Ó, gente, ele colocou o hortelã assim, bem grandão. E agora ele tá amassando. Então, recapitulando, um quilo de trigo, um quilo de carne e os temperos, né? Sal, temperos, cebola de cabeça. Ele caprichou nos temperos, né? E batendo papo aos três, tá, gente? Vocês tá achando que é um batalhão? Só tem três pessoas ali. Tá, já deu. Conversando. Agradeço a Deus que eles vieram me ajudar, né, gente? Porque eu trabalhei o dia todo, né, Mariela? Fiz bastante bolo hoje, graças a Deus. Já entreguei tudo e elas vieram me ajudar. Eles estão fazendo aqui. Põe o que é sazão também, que o Rubens comprou, ué. Que é da liga. Ah, você tá pondo sazão? Ela pôs o de carne e o de limão, gente. Pra ficar bezedinho, né? A gente já pode provar cru. Gente, a gente pode provar cru. Ah, Mariela, mostra o temperinho que você tá usando. Gente, olha, dá sazão mesmo, ó. Tempera e dá liga. Nunca usei. Ele serve pra empanar carne também. Ah, tá. Comprou só pra fazer, né, Mariela? Só pra fazer e ele dá pra empanar. Ele pode usar pra empanar? Pode. Aqui, ó. Pode empanar carne, pode fritar. Ah, não sabia não. Eu não uso esse tipo de tempero. Asado ou frito. Ah, legal. Então, gente, eu tive que comprar. O Rubens comprou esse temperinho porque eu não uso esse tipo de tempero. Vocês me conhecem aqui do canal. Eu não gosto de cá porque não é esse tempero pronto. Eu não sou muito fã. Mas aí, como ele usa, aí o Rubens comprou pra ele. E já tá ficando só, né? Nossa, a boca já tá se alivando. É muito gostoso o kibe dele, gente. Eu quase não tô mostrando ele porque ele não gosta muito de aparecer. Daí eu falo, pode mostrar o kibe, mas não me mostra não que eu não gosto de aparecer. Ele é uma bênção, gente. Esse meu sobrinho. Ele ajuda demais, né? Ele é muito prestativo, ajuda demais a gente aqui. E essa margaça aqui é minha sobrinha, o filho da minha irmã. E é isso, né, gente? Já virou festa. A Paula chega com 10 meninas, o meu sobrinho chega com mais 5, vira festa. Não, não tem ideia. Aí vocês acham que tem um batalhão, mas não é, tá, gente? É só 5 pessoas. A Paula tem mais de essa festa. É só 5 pessoas. Olha, gente, o cheiro tá maravilhoso. Que delícia. Ah! Nossa, deixa eu provar. Olha, pessoal, eu tô aqui fazendo o bolo do Rubens, bem aqui na beiradinha. Tô usando aqui, ó, fazendo aqui no armário, porque o meu sobrinho tá fazendo o kibe lá, né? Aí eu tô aqui fazendo. Eu vou pegar um limão pra ele. Gente, o kibe tá tão gostoso. Meu sobrinho pegou um pedacinho, assim, sabe, pra gente matar as lombrigas, né? Colocou azeite e limão. Vocês não têm noção, é uma delícia. E aí, né? Ficou bom o kibe? Toda vida. Jó aquibeiro. Aqui, gente, o responsável pelo kibe, ó, foi ele, ó. Ele não gosta muito de aparecer, não, por isso que eu não tô mostrando ele. Mas tá uma delícia, gente. Olha isso. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Hoje eu comia até. Eu ver. Gente, Deus. Não vai sobrar aqui pra fritar, não, Mariela? Não vai sobrar aqui pra fritar desse jeito, não. Gente, a Paula acabou de tirar os pão de queijo do forno. Gente, olha os pão de queijo dela. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, Brasil, esse pão de queijo. Maravilhoso. Nossa, gente, eu tô bege. Olha isso. Olha. Até vou comer um. Ai, tá quente. Gente de Deus. Uh! Paula, você arrasou com o seu pão de queijo. Arrasou, amiga. Arrasou, amiga. Nossa, esse povo é mala, né, Paula? Olha pra você ver. Juntei só amanhã, daí, pra criticar. Arrasou, Paula. Você é uma rosa, amiga. Ah, melhor eu sou. Os meninos, tá aqui, ó. A Paula, mas a Mariela, tá embrulhando, enrolando os kibe. Olha, gente, que lindo que tá os kibe, né? Aí, essa tá aqui enrolando. Mariela já lavou a higiene e a pia pra mim. Ai, que benção, né? A funcionária da Daniela, gente. E o caço é o funcionário-chefe. Só fica dando ordem. O caço é chefe. O que é que você caçou, negra? Esse pão de queijo que a minha sobrinha fez tá pronto. O pernil, minha irmã, tá trazendo, tá quente. E a gente fez os, ó, fez os kibe. Gente, mas como a minha família é grande, né? Minha família vírgula, né? Meu pai, meus irmãos, provavelmente todos os meus irmãos vêm. Eu fiquei com medo de ser pouco. Aí, meu sobrinho tá aqui fazendo uma receita pra mim de pão. Gente, é um pão que ele faz com a massa de pizza maravilhosa. Vai presunto, mussarela. Vai tomate também, João? Não, vai. A gosto do freguês. A gosto do freguês. Aí, ele tá ali fazendo. Hoje, ele é o kituteiro-chefe, gente. Ele é excelente na cozinha. Ele é maravilhoso na cozinha. É igual a mãe dele. A mãe dele também é top na cozinha. Aí, ele tá ali fazendo pra mim, né? E a gente vai fazer, porque eu acho pouco. Gente, eu não gosto de treinar em pouco. E eu gosto de muita coisa de comer. Os guaranás já estão gelados. Graças a Deus, tá tudo sob controle. Aí, eu tô fazendo um bolo aqui, já deixando pronto. Porque eu tenho bolo amanhã, 10 horas da manhã. Aí, eu já faço, porque eu já fico descansada. Não é isso? E curtir aí o dia com o Uco Negro, né? Com o aniversário do Negro. Ei, aniversário do Negro! Olha, gente, os pão de queijo já estão prontos. Olha que lindo que ficou esses pão de queijo. Aí, pão de queijo com pernil. Ai, gente, que delícia. Ó, minha sobrinha tá aqui picando tomate pra colocar no pastelão. Né, Paula? Gente de Deus! E o Negro tá tão feliz. Ele não queria que fizesse nada. Mas eu não deixo passar em branco, né? Eu sempre faço alguma coisinha e chamo meu sobrinho, meu irmão, meu pai pra cá pra cantar parabéns pra ele. Mas ele tá numa felicidade. Gente de Deus! A casa fica cheia e ele gosta, né? A gente gosta bastante da casa cheia. E as crianças estão gritando, correndo. Pra lá e pra cá. E tá bom até, né, gente? E o Cássio só enchendo a pança. Ele não faz nada, gente. Ele não lava um copo, ele não faz nada. Ele só senta ali e fica comendo esse pançudo aí. Tô degustando aqui. Tô degustando, não. Ó, pessoal. O meu sobrinho tá aqui fritando, ó. Esquibe. Pinha, gente. Ó, esse tá tudo numa barulheira, gente. Meus irmãos, ó. Meus irmãos, minha sobrinha, meu marido. Tá todo mundo aí, né, gente? O dia inteiro comigo, graças a Deus. Aqui ela fez uma massa. E ela farinhou aqui a... Você vai abrir, né, Paula? Fazer um pastelão? Vou abrir. Olha, gente, o recheio que ela fez. Olha aqui. Eu comprei o presunto, a mussarela. O Rubens foi lá e buscou o presunto, a mussarela. E ela fez esse recheio aqui, ó. Misturou tudo. Presunto, a mussarela. Você não vai pôr orégano aqui, não? Eu coloquei. Ah, colocou? Ah, tá. Não tá dando pra ver. Aí ela pôs orégano. Fez um recheião assim. Aí ali ela tá abrindo, ó. Ela tá abrindo a massa e vai fazer aquele pastelão enrolado. Né, Paula? É só abrir, pôr o recheio e enrolar, né? Isso. Olha que delícia, gente. E acabou que virou festa, né? Olha o que eu tô fazendo. Balinha de leite em pó. Minha irmã ama balinha de leite em pó. E o meu sobrinho também. Esse aqui, que fez as quitando aqui pra mim. Ele que fez a massa, tá, gente? A massa aqui, ó, foi ele que fez. Mamãe que ensinou, né? Hã? Eu que ensinei. Pode pegar? Ah, meu sobrinho tá ali. Ela tá aqui cutucando, deixa eu pegar. Falei, pega, né, filha? Olha aqui, ó, como é que ela tá fazendo. Nossa, Paula, tá ficando linda, hein? Vai ficar bem recheado. Olha só, bem recheado. Eu gosto de bem recheado, né? É, que... E aí, gente, eu quis fazer o docinho de leite em pó, porque o meu sobrinho, esse que fez a massa e fez ajudando a fazer as coisas, ele ama o balinho de leite em pó e a minha irmã também. Aí eu fiz balinha. Tô aqui fazendo, ó, a balinha de leite em pó. Deixa os pães. Que lindo, esse pastelão. Tá recheado com aquele recheio que ela fez. Olha que maravilhoso. Já tem quatro assando. Quatro assando, é? Quatro assando e tem mais esses três pra assar. Olha que lindo, gente. Ó, gente, quem chegou, opa, né? O Biano. Eita, por que você tá correndo? Aqui tá o Biano, meu amigo Biano, lá do Rio. Êêêê! Fala, oi, Biano. Oi. Gente, pra me visitar, meu amigo, ele é tio da minha filhada, gente. E essa petitinha aqui é a minha filhada, essa mocinha aqui, ó. Fala, oi, Aninha. Oi. E eu pedi ele pra organizar a mesa pra mim, gente. Nossa. Eu sei que a gente não faz isso com os convidados, né? Mas ele é de casa também, então acaba que nem tem convidado, é só nós mesmos, né? Gente, bolo pra mim. E depois eu vou mostrar pra mesa do bolo que ele arrumou pra mim, tá bom? Gente, ela acabou de tirar os pães do forno. Olha que coisa mais linda que ficou. Nossa, Paula, tão cheiro, hein? Hum! Cortei pro pessoal ver por dentro. Agora corta assim no meio, pro pessoal ver. É, Carol, que ficou bom? Olha, gente. Olha o pão que eles fizeram. Nossa. Tá quente, gente, mas olha isso. Olha lá. Hum! Que delícia, gente do céu. Agora ela vai cortar, né, Paula? Pra mim? E colocar na bandejinha, né? Tomei um banho. Pus essa blusinha aqui, ó. Um shortinho. E vou coçar um chinelo, gente. Ó, a mesa que o Biano arrumou. Gente, que lindo que ficou. Ó, tá vendo? Aí ele colocou os docinhos aqui, ó. Brigadeiro, beijinho. E o bolo, gente. Olha que lindo do bolo. Já quero agradecer a Vaneia Paiva, que gentilmente fez o topo de bolo pra mim, ó. Melhor marido, saúde, te amamos, melhor pai. Rubens faz 49. Ficou lindo, né? Quero agradecer, como se diz, minha sobrinha, meus sobrinhos, que vieram pra cá e me ajudaram, né? Graças a Deus, né? Porque se eles tivessem me ajudado, gente, não tinha saído nada. Eu não consegui salgadinho pra comprar na última hora, mandando mensagem pra todo mundo. Ninguém tinha. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez aqui em casa mesmo. Ficou tudo muito bom. Tá bom, gente? Eu vou mostrar depois pra vocês a mesa. Nossa, gente, já quero agradecer o João Neto e a Paula. Gente, olha o que eles fizeram. Olha o que os dois fez. Olha isso, gente. Ficou lindo, dona Vera. Olha isso. Vou dar um close aqui. Ainda não tá pronto. Falta colocar os refrigerantes ali, os copinhos. Mas olha o pão. Paula, muito obrigada, viu? Deus abençoe. João, obrigado, viu? Gente, isso é uma gracinha, né? Nossa, eu sou eternamente grato. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. É isso aí, gente. Isso aí é o que Deus faz. Deus levanta a pessoa pra abençoar a gente, né? Eu já tava encafifada. Falei, pizza com bolo e refrigerante. Porque é o que vai ter pra hoje, né? Aí eles chegaram, graças a Deus, fizeram tudo. Foi uma bênção, gente. E a gente passou um dia confraternizando e foi muito bom. E olha aqui. Aqui ficou o postelão. Aqui eu deixei o pão de queijo, gente, sem o recheio. Ali tá o recheio de pernil que a gente desfiou. Porque se quem quiser comer puro, né? Come. Aqui tá o quibe com limão. E eu coloquei os empadão assim, ó. E aqui o pão de queijo com pernil. Aí a mesa ficou assim. Gente, agora eu coloquei ali os refrigerantes. Aí a gente tem fanta, coca. E aqui eu deixei o suco, né? Pra quem não... Não... Não toma refrigerante. Aí ficou assim, gente, ó. Ali eu deixei quem gostar, né? Ficou assim. Ficou bonito, né, gente? Nossa, gratidão aí pela Paula e o João que fizeram tudo pra mim. Tá aqui nossa aniversariante. Todo mundo no canal perguntando. Cadê a festa, Dani, do nego? O Miguel, dá pra te olhar atrás, ó. O Miguelzinho tá ali atrás. E aí, ficou feliz? Feliz, satisfeito. Graças a Deus. Graças a Deus, né, nego? É, ué. A Paula e o Cássio, a Paula e o João arrasou, né? É, tamo fazendo trem de comer, foi bom, né? Nós ficamos o dia inteiro aqui, gente. Foi um dia muito bom, agradável, né? Passamos o dia ali na cozinha, fazendo trem de comer, rindo, brincando, divertindo. É, cara de briga também. Briga que mais sai, graças a Deus. Sai nada, graças a Deus. Nós é uma família de muita paz, né, nego? Você gostou dos fomos e bebês? Viu bom, você viu? Viu, ficou bom. Eu vou mostrar, gente. Vamos lá ver a reação, viu? Vamos lá ver a reação. A cara. Gostou do bolo? Gostei, foi bom. Foi surpresa, o topo. Obrigado. Lê aí, o que é que tá escrito. Gostei. 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 Saúde. Importante, né? Graças a Deus. Feliz aniversário, viu, nego? Obrigado. Todo mundo aqui se servindo, comendo à vontade, né, gente? Ó, graças a Deus, né? O Cássio tá ali fazendo a marmitinha, né, Cássio? É, o marmitão. Ô, Cássio, você devia pegar uma Cássio. Você recheou o trem? Recheia, hein, Cássio, aqui o recheado. Mas fala, hein? É. O Lúcio pegou um saco de manga, ai. Não vai servir manga primeiro. Ó, gente, todo mundo aqui comendo, tomando refrigerante em paz. Gente, é bom. Né? Aqui tá minha sogra, sentadinha e comendo, né, dona Vera? Tá bom? Ali tá o papai. Tá gostoso, pai? Papai, tá bom, pai? Ali tá meu paizinho. E é isso aí, né, gente? Daqui a pouquinho de canto, parabéns. Só que a chupa manga no Inversário é meu. Eu não vou deixar de comer quibe pra chupar manga. Olha aí, as mangas bonitas, gente. Pode chupar, ué. Pode chupar, fica à vontade. Senta e garra nas mangas. Senta e garra. Vai servir manga agora. Não. Pega essa manga, pega. Vai ser louca. Pra ver o que chegou, ó, dá a manga. O que que chegou agora? Prato do dia, manga. Não tem salgadinho, vocês comem manga. Ficou tão bonitinho a mesa. Obrigada, viu, Bianca? Ficou tão bonitinho. Fala que é parabéns, né, gente? As crianças ficam doidas, né? Vamos bater com a porta da parabéns? Posso tá? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Vai lá, Gabi. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Ô, pegando só. Obrigada, Senhor. Com mais um nome de vida pro meu pai, que ele possa viver muito mais anos, Deus. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Não é um indivíduo, ué, nós estamos perdidos, né? É o seu punhado, 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 é o seu punhado. Ó, nós quer agradecer a diretoria, né? Nós quer agradecer a diretoria, né? Que deram só malpite. Ó gente, não é sério, quero agradecer o João Neto, agradecer a Paula, que eles fizeram todas as coisas de comer, eu agradeço! Estava uma delícia, gente! Carol, vai agradecer o João Neto? Que o João Neto, 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 que o João Neto... O pessoal já foi embora, eu já comecei a juntar a bagunça da casa pra facilitar, né, porque amanhã é domingo e eu tenho bolo, né, então eu tô deixando mais ou menos, mas ficou bem limpinho, não fez muita bagunça não, ficou bem copinho esparramado, essas coisas... Ó, já tô juntando aqui, ó, já juntei, limpei lá a garagem, já pus o carro pra dentro, a Carol já também foi juntando a bagunça, já limpei aqui a sala, já organizei... Ai, gente do céu, eu tô fazendo isso? Ó, ficou aquela louça, eu já vou lavar... Eu tô fazendo isso nem é por nada, mas é mais por essa questão mesmo, que amanhã é domingo, eu tenho bolo pra fazer, né, e amanhã é tudo limpo, fica mais fácil pra mim, aí eu acabo o bolo, faço almoço e aí vou descansar... Mas graças a Deus foi bênção, né, gente, vocês viram aí a festinha, foi tão bom, veio tão bom, tão bom, todo mundo veio, meus irmãos, todo mundo não, né, veio os irmãos e meus sobrinhos e sobrinhas, Deus vai abençoando pessoas, né, pra abençoar a gente, foi muito agradável mesmo, a Paula, o João, né, fazer o salgadinho pra mim, aquilo foi bênção, foi maravilhoso... E é isso, né, sem contar que a gente passou uma tarde muito legal aqui em casa, eles todos, né, foi muito bom mesmo, agradeço a Deus, louco pela vida do João, da Paula, enfim, né, dos meus sobrinhos que eu gosto tanto... E é isso, gente, foi muito bom, o Nego ficou muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda de saber que ele gostou, né, a mãe dele veio, minha sogra, meu pai, foi muito bom, gente, foi muito bom mesmo, depois eu dividi o bolo com todo mundo, mandei todo mundo carregar... Fiquei sem nada, mas tá bom, gente, é isso, vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!